Touro, carreira, o dinheiro, no trabalho procure manter a rotina e evite mudanças de comportamento, pois isso não vai combinar com o seu jeito de viver e vai te levar a verdadeiros estresses. Fique atento com relação a assuntos relacionados ao dinheiro, pois você será influenciado a fazer alguns exageros. Não vai, não vai gastar esse mês. Para quem busca emprego, considere e analise todas as ideias propostas que vai receber. Aproveite esses momentos e use a tua criatividade, porque você vai ter esse emprego que você tanto deseja. Também terá uma oportunidade de viajar fora, isso vai deixar você com mais chance de melhorar seu currículo. E no amor, tá solteirinho? Surgirão várias maneiras, principalmente por intermédio de familiares ou amigos que vão apresentar alguém. Aproveite e retorne à vida social, tem que ser feliz. É, Taurino gosta de ficar no seu canto. Ah, tá casadinho, comprometido? Tenha mais atenção com o seu amor. Não deixe de lado por conta da tua vida profissional, isso vai afastar vocês e já viu, né? Taurino é assim, primeiro o dinheiro, depois o resto. Eu já conheço o que eu sou, né? Dá mais atenção ao seu par, esse mês tem que dar. Eu vou repetir, tem que dar, pra mais harmonia e equilíbrio. Como é que tá a saúde? Nada melhor do que praticar esporte físico. Ai, que preguiça, Taurino tem preguiça. Mas tem, viu? Cuidado com o sistema digestivo. Evite alguns alimentos, realmente. Eu até vomitei, foi hoje. Salmo 82, a cor laranja. O banho beijoinho, a dia da semana, sexta-feira. Uau.